Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? Eu tenho uma pergunta pra você. Você é daquelas pessoas que acha que se o sofrimento é inevitável, que seja então aos pés da Torre Eiffel, com champanhe na mão em Paris? Vamos lá, deixa eu falar sobre esse assunto com você. Muitas vezes a gente tá bem e tem dias lindos, maravilhosos. Hoje, por exemplo, eu olho lá pra fora, tá sol, tá calor, tá gostoso, tá agradável, mas tem muitos dias que a gente não tá bem, né? Eu hoje, por exemplo, tô com dor. E tem dias que a gente tem dor, tem dias que a gente tem febre, tem dias que a gente não tem nada que é físico, mas não tá legal. Isso faz parte da vida, a gente sabe disso. Mas é interessante como existe esse mito, né? De que estar em outro lugar faz o sofrimento ser melhor, ou que a grama do vizinho, né? Que na verdade é isso que tem por trás, a grama do vizinho é sempre mais verde. Ah, se eu estivesse em outro lugar. Ah, se eu estivesse num outro emprego. Ah, se eu estivesse num outro relacionamento. Ah, se eu estivesse numa outra condição. Ah, se eu estivesse mais dinheiro. Ah, se eu estivesse... E sempre tem um ah se eu estivesse, né? O ah se eu fosse, o ah se eu soubesse. E na verdade, o que a gente não se dá conta é de que o maior problema tá dentro da gente mesmo, né? Tô falando isso porque, de novo, eu tô com dor hoje. E como mulher, de vez em quando, eu passo por isso. E... Só que todas as vezes que eu enfrento isso, eu preciso tomar uma decisão. E a decisão é... Quem vai vencer? Sou eu a dor. Porque na verdade, o problema pode existir pra sempre, né? Eu conheço pessoas que... Não é meu caso, mas eu conheço pessoas que enfrentam a condição de doenças autoimunes, doenças genéticas e que vão morrer assim e faz parte, né? Tem algumas que tem cura, tem algumas que conseguem melhorar muito, mas tem algumas que não, né? E tem outras que não tem absolutamente nada e sofrem pra caramba. Então, de novo, a pergunta é... Faz diferença onde a gente sofre, né? Faz diferença o lugar onde a gente tá? Faz diferença na sua opinião, né? O que que você... Qual que é a sua visão sobre isso? E aí eu te falo qual é a minha. Eu tenho aprendido nesses últimos anos, desde que eu saí do Brasil. E por que que eu tô falando de sair do Brasil? Porque quando eu saí do Brasil, isso pra mim ficou mais claro, né? O problema não é onde você tá. O problema não é com quem você tá. O problema não é o que você tá fazendo. O problema não é a sua conta bancária, a sua roupa, o seu cabelo, o seu... Sei lá. Não é nada disso. O clima, a política, o governo, o seu vizinho, a sua família, não é nada disso. O problema muitas vezes tá dentro do fato de que a gente não prioriza o que é prioridade e não entende, não dá o real valor pra certas coisas. Então, por exemplo, eu tô com dor hoje. Eu posso focar na dor ou eu posso lembrar que essa dor, ela vai passar. Ela vai passar. Eu não vou ter dor pro resto da vida, né? Eu sei que de vez em quando eu tenho dor e ela passa. Então, eu tenho a escolha, não, hoje eu vou ficar olhando pra dor, eu vou abraçar a dor, eu vou ficar sofrendo. Ou eu tenho a escolha de olhar e falar assim, não, pera, tá tudo errado. Essa dor tá aqui, mas ela não vai me paralisar. E essa dor vai passar. E quando essa dor passar, os resultados do que eu fiz hoje vão ficar. Quantas vezes quando a gente sai do Brasil, e por que que eu percebi isso muito quando eu saí do Brasil? Porque no Brasil eu tava na minha zona de conforto, no meu quentinho, né? Perto de família, amigo, etc, etc. Então, acaba que a gente se sente meio apoiado, assim, com algumas coisas. Quando a gente sai, não é que perde, mas perde, né? E no fim das contas, ele só expressa aquilo que já tava dentro da gente, né? E aí, é importante, porque a gente tem uma tremenda oportunidade pra decidir. Meu, o problema tá onde eu tô? Ou o problema tá dentro de mim? E o que que eu vou fazer com ele? Eu prefiro focar no problema, ou eu decido focar na solução? Eu prefiro priorizar aquilo que é importante e que vai durar? Ou eu prefiro, nesse momento, abraçar aquilo que é passageiro, pagando as consequências do que vier com essa minha decisão? Esse vídeo é muito mais, acho que, filosófico até e pra discutir do que pra contar alguma coisa muito prática. Mas é o tipo da coisa que passa muito na cabeça da gente quando a gente sai, né? E a gente tem a oportunidade de ver as coisas da nossa vida de uma outra perspectiva. Então, não deixa a dor, não deixa o cansaço, não deixa a adversidade, a circunstância te fazer perder de vista aquilo que é essencial. O que é essencial? Essencial é a gente saber que essas coisas passam. Essencial é saber que a gente é amado. Essencial é reconhecer as pessoas que são importantes na nossa vida. Tem tanta gente que é importante na nossa vida, a gente não dá o devido valor. valor, ou espera pra dar o devido valor quando perde, né? É essencial é saber reconhecer aquilo que... Aquelas pessoas que sempre estiveram ali do seu lado, mesmo que elas se expressem de uma maneira diferente da sua, né? Então, hoje a minha mensagem lembra um pouco até uma música que eu gosto muito, que se chama Flores em Vida. E é disso que eu, né? Essa é a mensagem que eu quero passar. Não deixa a circunstância, não deixa o passageiro definir a sua visão, né? Ou embaçar a sua visão em relação àquilo que é permanente, em relação àquilo que é eterno. Aproveita o hoje. Honra as pessoas que você ama e que te amam hoje. E não deixa que essa circunstância ruim te faça perder o foco. Tá legal? Se você não se inscreve ainda no canal, escreve aí, joinha no vídeo e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.